MÚSICA Não acho que é preciso comer de tudo que tem na meça Mas passar fome não contribui em nada para a beleza Já no passado os mestres a arte diante da formosura Não dispensava o charme de uma gordinha em sua pintura Gosto de me encostar nesse seu decote quando te abraço De ter onde pegar nessa maciez enquanto te amasso Eu não sou uma fascista e não entendo nada de estética Mas a nossa cidade é mais gostosa e menos atlética Coisa bonita, coisa gostosa Quem foi que disse que tem que ser mandra pra ser formosa Coisa bonita, coisa gostosa Você é linda e é do jeito que o gosto é maravilhosa Gosto de me encostar nesse seu decote Gosto de me encostar nesse seu decote quando te abraço De ter onde pegar nessa maciez enquanto te amasso Eu não sou uma fascista e não entendo nada de estética Mas a nossa dinástica é mais gostosa e menos atlética Coisa bonita, coisa gostosa Coisa bonita, coisa gostosa Quem foi que disse que tem que ser mandra pra ser formosa Coisa bonita, coisa gostosa Você é linda e é do jeito que o gosto é maravilhosa Coisa bonita, coisa gostosa Quem foi que disse que tem que ser mandra pra ser formosa Coisa bonita, coisa gostosa